Apresento-vos Ruizinho. Ruizinho é alguém que se preocupa com a sua imagem, com a sua higiene. Até aí, tudo bem. Mas... ALERTE MENINO! ALERTE MENINO! ALERTE MENINO! O que é isto, Ruizinho? Uma mordinha pequena? Isso é de menino? E já viste as figuras que tu fazes ali? Traca, 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 para depois soares da camisola? Suar da camisola não é de homem. Sabes o que é de homem? É usar uma bola grande e... Traca, traca, está despachado. E não suar da camisa. Isso é que é ser de homem. Está bem? Já está? Não fiques assim. Isso é cara de menino. Vamos agora trabalhar a cara. Outra cara. Tá. E aí